E aí galera ligada aqui no canal Backstage, tudo certo? Primeiramente eu quero agradecer aos views e pra você que está curtindo e compartilhando aqui todas as nossas entrevistas, as nossas músicas, é muito bacana, a gente conta demais com o seu apoio. Também quero pedir pra que você assine o canal, você que está assistindo a gente, assina aqui ou se nós estivermos em destaque, aí é outra coisa, coisa fina, você vai assinar aqui em cima. O importante é que você não paga nada e assinando o canal Backstage você fica por dentro de todas as novidades que a gente traz pra você. Eu sou o Danceli, estou estreando aqui no Backstage, a Gi está viajando, está num cruzeiro, está lá em alto mar com toda a galera do rock'n'roll e vai trazer grandes novidades de lá também. Agora a gente confere as novidades do Backstage de hoje. E hoje aqui no Backstage a gente recebe uma convidada que vai mostrar pra você que não adianta só também chegar aqui e bater aquele violãozinho. Hoje a gente traz toda essa parafernália pra mostrar pra você que é DJ e também pode participar. Mas ó, tem que ser DJ de verdade, viu? Não adianta ficar naquela enganação não e tal, só balançando o dedinho. Porque hoje a gente recebe aqui ela, que é uma multiartista. Ela é produtora, ela é jornalista, ela é locutora, apresentadora, editora e claro, nas horas vagas, muito mais ocupadas do que vagas, ela também é DJ Bia Ipsen. Tudo bom, Bia? Olá, tudo bem? E você? Tudo certo. Bia, vamos começar falando um pouquinho do seu lado radialista. Você que fez um grande programa, um excelente programa com o teu irmão Alex Hunt, que era transmitido pra 600 rádios. Conta um pouquinho disso, como é que era essa vibe aí de ter um programa transmitido pra 600 rádios? Como é que era na hora de gravar? Como é que vocês faziam? Conta um pouquinho pra gente. Olha, na verdade era muito legal, assim, a gente deu uma paradinha agora, mas eu vou contar desde o começo, né? Na verdade eu era uma ouvinte do programa. Aí eu fazia outros programas também, tinha um programa chamado Eletro na época, mas aí ele me convidou pra participar com ele e eu fiquei um ano e meio apresentando esse programa. A gente fazia o Santo Daik no meio do programa, que era assim, eu pegava uma frase engraçada e falava na hora. Tinha toda uma preparação e era muito engraçado, a gente ria demais, não tinha lauda, não tinha pauta. Por exemplo, desses não. Ai, nossa, são muitos. Sabe essas frases que as pessoas hoje tem no Facebook? Tipo aquelas frases de autoajuda, né? Aquela frase que você olha ali, tipo, mas só que bem zoada mesmo, né? E também a gente tinha na época os signos. A gente falava sobre os signos, só que eu metia o pau. Em vez de falar bem, ai hoje, você no amor, chegava. Você, que é... Diários, vai ser traído. Isso, é, essas coisas. Era muito engraçado. E as pessoas participavam e a gente falava no programa, ele falava, né? Ó, a gente vai lançar o livro do Santo Daik. Cara, já chegou um monte de gente no Face pra mim. Ô, quando você vai lançar seu livro? Tipo, e não era, na verdade era muito zoeira, né? Porque como ia pra 600 rádios de todos os estados, então a gente recebia muitos abraços. As pessoas mandavam e-mail, mandavam no Facebook, na página, no site dele na época também. Então a gente mandava os abraços, os recados no ar na época, né? E fazia isso, não tinha uma pauta. A gente chegava lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, só tinha, só lia isso, que era o Santo Daik, a gente fazia um comentário em cima, né? E fazia essas coisas do signo, era a única coisa ali do abraço. De resto, a gente ia criando na hora. Era duas horas de programa, né? Ele mixava dois blocos, eu mixava um. Aí tinha o Pingo, de Macapá, que mixava outro, às vezes o André Concete também mixava. E outros DJs convidados, né? Então a princípio era assim. Aí depois que a gente parou com esse programa, eu tive a ideia de um outro, né? Hoje que eu faço com o Dalton. Isso que veio chegar, que era o Balada Hits, é isso? Isso. Balada Hits transmitido pra sete rádios. Não é uma fraca não, você acha que é, né? Ah, tá no começo, é transmitido pra sete rádios, a hora que ela chegar em 700 aí tá bom, né? Aí tá bom, né? Aí tá ótimo. Conta um pouco do Balada Hits. Então, o Balada Hits a gente começou com uma ideia de... Na verdade eu queria fazer mais ou menos parecido com o Dense Mix, né? Também quatro blocos eletrônicos. Eu tenho DJs residentes, que são dois. Eu mixo o primeiro bloco. No segundo é o Jofley, de Presidente Prudente. O terceiro é sempre um DJ convidado, que a gente faz uma entrevista. Legal. Quando não é ao vivo, ele não pode comparecer, ele manda o release. Aí a gente, por exemplo, grava a fala dele e tudo mais também. Às vezes ele manda de fora. E ele manda o set. Aí a gente manda sempre o terceiro bloco. Quando são as mais longas ou DJs, assim, mais conceituados, a gente faz até de dois a três blocos. Aham. De entrevista e um bloco com o set dele, né? E lá também é bem animado, né? Bem animado. Uma cara bem pra cima, bem alegre, bastante brincadeira. O Dalton, que ele participa comigo e que ele é um dos apresentadores também. Então a gente sempre tá lendo notícias, a gente tá dando dicas também. Agora eu tô com uma ideia bem interessante da gente fazer a enquete do mês, ir pras ruas ali na Avenida Paulista e gravar a enquete do mês e dar o resultado no final, né? Oh, legal. Tipo assim, como se pudesse transformar um programa de rádio como se fosse uma TV pra pessoa imaginar. Mais ou menos no mesmo formato, né? Legal, bem interessante. Isso, pra gente dar uma diferenciada, né? Agora, como DJ, você, além de fazer diversas festas, você também faz trabalhos pra eventos, pra empresas, né? Trabalhos corporativos. Como é que funciona um pouco desse trabalho, até pro pessoal que tá assistindo aqui no backstage. Você aí, que é o dono da Buffon, o pai é o dono da empresa, vão ficar de olho aqui na beia e tal. Como é que funciona pro pessoal conhecer um pouco mais desse trabalho corporativo? Sim, na verdade eu já trabalhei com grandes empresas, né? Trabalhei com a TOTS, com a Beats Brasil. Já toquei em muito evento internacional que eles fizeram aqui no World Trade Center, de tecnologia principalmente. Toquei nesses eventos corporativos bem legais. Toquei também dois anos na festa da revista Rolling Stone. Em 2011 eu fui com o Alex Hunt, ele foi tocar sozinho. Aí rolou até uma entrevista com a Maury Júnior na época, né? Legal. Da RedeTV, foi bem legal. E nos dois anos seguintes, em 2012, 2011 e 12, eu toquei lá com ele também, né? Aí o ano passado eu também ia tocar, mas houve um acidente com a minha perna e eu não conseguia ficar em pé e não fui, né? Porque não era pra ser, né? É, verdade. Diz uma coisa, nessa entrevista com a Maury, eu ia falar com a Maury Dumbo, mas não, com a Maury Júnior. Por um acaso ele chegou pra você, pro Alex, meu amigo, minha amiga, vocês chegaram a brincar bastante com ele? Chegou, todo mundo fica zoando até hoje. Eu saia com as minhas amigas, elas já chegavam do outro lado, me pegando assim, porque ele pega bem no meu rosto assim, né? E focaliza, muito engraçado, ele é super gente boa, a gente foi trocando umas ideias fora também. Vamos caçar esse vídeo aí pra mostrar pra galera. Isso, só colocar lá, entrevista a Maury Júnior, Bia Ibsen e Pemudo S.E.N. Que você acha? Acho que ele deve ser o único nome que tem no... Uns vídeos desses assim, mas queima filmes a gente também gosta, né? É, é. Você preparou alguma coisa? A gente tem um assunto polêmico pra tratar aqui no backstage, mas a gente não vai tratar dele agora. Você preparou mais alguma coisa? Vamos apresentar um pouco mais do seu som aí antes da gente entrar nesse assunto que é mais caliente. Vamos sim, então. A gente fez uma parceria aí com o DG Alex Hunt, meu brother, né? Manda até um beijo pra ele, que a gente começou com o projeto The Master Plan, né? A gente fez duas músicas, inclusive uma delas foi lançada pela gravadora WW Records aqui de São Paulo, né? E a gente assim, quando a gente morava junto, nas madrugadas, ah, vamos criar uma música. Entrava em estúdio tipo 11 horas da noite, saia 6 da manhã, meia noite, saia 6, 7, criava até a letra ali, né? E a gente só não deu mais continuidade porque assim, a gente acabou, ele casou, eu fui pra outro lugar e tal, então a gente não tem mais tanta aquela disponibilidade, mas a gente pretende voltar aí pra fazer algumas outras produções, né? Essa daqui, por exemplo, que eu vou mostrar agora, ela foi a música que foi... lançada pela essa gravadora da WW Records, que ela chama Sunshine. On and One, I'm feeling like sunshine... On and on, I'm feeling like the groove On and on, I'm feeling like the sunshine On and on, I'm feeling to the groove On and on, I'm feeling like the sunshine On and on, I'm feeling like the groove On and on, I'm feeling like the sunshine On and on, I'm feeling to the groove The sunshine 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 That makes me high A gente tá esperando entrar a música e tal, não, aqui já é na hora que a gente prepara pra você. Vamos entrar naquele assunto polêmico agora, Bia. Você tem um projeto novo com... Uma canção aí um pouco mais ácida. Exatamente. Vamos começar pelo nome da música. O nome da música é Todo Mundo é DJ. Isso. E isso não é verdade, né? Nossa, quase nada, né, hoje em dia. Como é que surgiu a ideia dessa música, assim, que ela vem num lado, assim, mais de protesto. Mas como é que surgiu a ideia? Como é que você parou? Foi sua ou não? Teve mais alguém em conjunto? Vocês sentaram, pararam, pensaram? Como é que foi? Conta um pouco mais pra nós. Então, na verdade, também é mais um projeto com o Alex Hunt, né? Só que esse projeto chama The Dykes. Surgiu de uma ideia que ele viu uma música, na verdade, a gente ouvindo uma música, ela era chamada Everyone's a DJ. Que é uma versão também de Todo Mundo é DJ, mas só que em versão, né, na língua inglesa, no caso. Aí ele teve uma ideia, ele falou assim, vamos fazer essa versão aqui em português, já que a gente sempre debatia essa questão de todo mundo ser DJ, né? Sempre tinha várias entrevistas polêmicas dele também, né? Aí ele falou, vamos fazer assim e a gente coloca você pra cantar. Aí eu falei assim, tá bom, não sou cantora, já deixo bem claro. Na verdade, ali a gente é mais falado do que cantado, né? Eu não canto nem no banheiro, vou deixar bem claro aqui. Então é o seguinte, aí ele falou, vamos fazer. Aí a gente sentou e foi fazer a música. A gente fez a letra, né? Vamos falar algumas coisas aqui. Colocou algumas coisas polêmicas no meio, né? Sobre essa letra também. Tipo? Tipo, Jesus também é DJ. Bin Laden era DJ. Tipo, meu hamster é um DJ. Tipo, bem banalizado mesmo, sabe? E pra causar mesmo já aquele impacto, só que deixar bem claro, que cada um leva pra um lado. Jesus, todo mundo sabe, quem é DJ sabe de quem a gente tá falando. Então não tem nem o que falar, né? Então, na verdade, como todo mundo começou a surgir, DJs em todos os lugares, a gente falou, vamos fazer essa música como forma de protesto. E foi muito legal, porque já chegou a me adicionar DJ japonês falando que no Japão tava no top a música. Que legal. Eu ia te perguntar isso. No Japão e na China. Como é que foi a resposta da galera, não só da qualidade musical, né? De toda a produção, mas da letra mesmo como um protesto. Vocês receberam mais incentivo ou mais crítica? Como é que foi esse lado? Muito mais incentivo, né? Porque você sabe que os DJs adoram dar uma alfinetadinha também, né? Então assim, na verdade foi pra sites, aquele site porra DJ também, foi pra lá, foi bem comentado. Downloads, assim, foi estourado no sound dele. No meu também, o limite máximo foi feito. Tanto que teve uma época que eu perguntei, quem quiser a música me pede que eu mando diretamente. Porque já não dá mais pra baixar. Porque o sound já não dá mais. Teve muitos plays, assim, foi absurdo na primeira semana, no primeiro mês. Foi, assim, muito bem tocada. Fizeram vários vídeos também, tem na internet se você colocar. Todo mundo é DJ e você escreve com E-H, o E, né? Então não é o E com acento, é E-H. Então a gente, você consegue achar lá. Tem vários vídeos que fizeram lá. Aí na hora do hamster, colocaram um hamster lá tocando. Minha avó, colocaram uma vovó tocando. Tipo assim, foi bem legal mesmo a repercussão dessa música. Faz mais ou menos, acho que um ano e meio que a gente lançou ela, se não me engano. Agora, antes da gente rolar ela, eu quero te pedir uma coisa, de forma resumida, assim. O que precisa realmente pra ser DJ? Porque hoje a gente tem DJ pendrive, né? Vai lá, espeta o pendrive, balança o braço lá e tá fazendo um som. Bom, mas não sei se você consegue simplificar, né? Às vezes é muito complexo, mas de forma resumida, assim. O que precisa realmente pra ser um DJ? Cara, muito estudo e feeling. Porque assim, não basta você, ah, você DJ hoje. Aí você vai lá e baixa a top 10 mais tocadas, a Vichy, David Guetta e outras coisas. E você chega lá e mixar. Porque também existem regras que você vai ver ali. Tem o sync, que é o famoso sync. Então isso não vira nada. Então se você chegar numa festa e uma pessoa pedir pra você, ó, rola pra mim anos 70. Você sabe disso? Você tá habituado a tocar isso? Rola pra mim axé. Rola pra mim pagode. Tudo bem que o mundo, eu toco hoje particularmente mais no eletrônico. Só que se eu pegar uma festa, já fiz casamento, formatura, que nem você falou. Inclusive os seus eventos corporativos, eles são todos ecléticos, né? Sim, lá eu toco de tudo. Já cheguei a tocar em eventos de tecnologia, por exemplo, musiquinha de 8 bits, videogame. Ah, legal. É, house. Então cada festa é um caso. Então a pessoa tem que ter feeling, ela conhecer primeiramente a música. Não basta você ir lá, essa batida eu vou fazer. Ela tem que saber o que ela vai fazer. E estudar bastante também pra isso. Porque não é só você pegar esse top 10 e mixar, por exemplo. Entendeu? Você tem que entender sobre música. Entender o porquê daquilo. Como que é cada batida. Tem muita música no contratempo. Como que eu vou fazer isso pra ficar legal. Em que parte eu vou mixar. Então tem que ter um entendimento sobre isso. Principalmente o feeling que eu acho que de tudo, assim, é o mais complexo que a pessoa deve ter mesmo. Então você que está vendo agora aqui o backstage, nada mais de pendrive. Vai se atualizar, vai fazer um curso. E pra você entender um pouco mais do que é ser um DJ, agora, Bia, você manda todo mundo é DJ pra você no backstage. Beijo. 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 Se inscreva no canal. Todo mundo é DJ. Todo mundo é DJ. Meu izinho é um DJ. O porteiro é um DJ. Meu padrinho é um DJ. DJ! DJ! O carteiro é um DJ. Minha empregada é uma DJ. O padre é um DJ. DJ! DJ! A Dilma é uma DJ. O Messi é um DJ. Jesus é um DJ. DJ! DJ! Minha mãe é uma DJ. Minha avó é uma DJ. O meu gato é um DJ. Todo mundo é DJ. Todo mundo é DJ. Todo mundo é DJ. Todo mundo é DJ. DJ! DJ! Todo mundo é DJ. E eu também sou um DJ aqui no Backstage. Muito obrigado pra você. Muito obrigado, Bia, pela sua participação. Gostou? Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Posso deixar contato? Já! Então é o seguinte, Facebook, você procura lá, Bia Ipsen e Pemudo S-E-N. Tem também os programas lá. Lá tá com todos os links certinhos, né? Sound Code também, DJ Bia Ipsen. E tem também o Tim, pra você que usa mais, Tim. 011-986-34-1567. Boa! Só dá uma ligadinha lá e a gente marca. Legal! Então pra você que assistiu aí mais uma edição do Backstage. Agora, você gostou? Curte aí, compartilha com os amigos. Compartilha no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais. E o mais importante, só você assinar aqui. Ou se estiver nos bombando aí com todo mundo adido e lá nos destaques, você assina aqui. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Backstage! Tchau! Tchau!